Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol BT com uma análise de pré-jogo para Goiás e Atlético Mineiro. Partida que começa hoje às 7 da noite, Campeonato Brasileiro de 2019, décima segunda rodada. A equipe de Goiás recebe a equipe mineira, Goiás e Atlético Mineiro. Galera, as duas escalações já estão confirmadas, ambos os times escalados. O Goiás que vem para o jogo hoje com o Tadon no gol, pela direita o Daniel Guedes, a dupla de zaga com Rafael Vaz e Iago e pela esquerda o Jefferson. A dupla de volantes com o Giovani, a dupla de volantes é composta por Giovani e Léo Senna, Marloni à frente como meio armador, pela direita o Michel, pela esquerda o Leandro Bárcia e à frente o centroavante Kaique. O Atlético Mineiro que hoje tem novamente Cleiton no gol, pela direita o Patrick, a dupla de zaga com o Hever e Igor Rabelo, Fábio Santos na lateral esquerda, uma dupla de volantes com o Ramon Martínez e Elias. O Elias provavelmente, provavelmente não, muitíssimo provavelmente jogando mais solto como um segundo volante. O Vinícius na armação, abertos pela direita o Imi Chara e pela esquerda o Romulo Otero e à frente centralizado novamente o Alejandro no time titular. Inclusive o Ricardo Oliveira nem no banco estará, sentiu uma lesão, não viajou a Goiás. Galera, é claro que a possibilidade inclusive do Atlético Mineiro entrar quase no 4-4-2, o Romulo Otero e o Vinícius participarem da armação e o Chara encostar um pouquinho mais no Alejandro, mas na teoria, na tática, o Chara e o Otero estão entre aspas na mesma posição, cada um aberto por um lado. Galera, tecnicamente o Atlético Mineiro acho que é uma equipe um pouquinho melhor, mas joga fora de casa, joga contra uma equipe perigosa. Eu acho o Goiás inclusive uma equipe muito interessante para jogar fora de casa também, porque contra-ataque com velocidade, principalmente com o Michel, é um time perigoso. Considerando tudo isso hoje, eu aposto inicialmente no empate e em segunda instância uma vitória do time da casa do Goiás. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus likes, inscrevam-se no canal. Esse foi o Maison Futebol Day Técnico, Diego TV. Valeu galera, falhu!